Pra solteira, pra solteira, pra solteira, pra novinha, pra saponte e pra cachorra, e é esse o time Marcelo! Eu tô no país de São Paulo, tô de longe a noite toda, e a rede chega a ser, vai, vai! Vai, vai, vai! Como ali o DJ Alex, eu sou uma noce toda, puta que pariu o DJ, vai, 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 vai! Eu vou te dar um papo, não me conta que pariu, não posso me esquecer, do Jardim Brasil, que liga meu papo, nosso bom é chapa quente, perto da casa, cidade tira a dança, e é esse o time Marcelo! Eu vou te dar um papo, mano, eu vou te dar um papo, mano, não adianto, só no xixi, o que ele tá filmando, eu vou te dar um papo, mano, eu vou te dar um papo, mano, não adianto, só no xixi, o que ele tá filmando, Eu vou te dar um papo, quero te dar um papo, preste muita atenção! Quem gostou do show a esse aí homem, vai se levantando a mão, se você não me lembra? Só que de coração, vai mano, vai sair o depender de un'acional, vai pegar todo ele pra zoolar! Valeu, de coração, valeu, valeu! Vamos juntos! Vamos fazer a primeira vez! É nóis aqui Brasil! MC4, presente!